Nesse vídeo você vai ver fotos dos atores e atrizes que estarão presentes no revival de Tim Wolf e o filme, e se você é muito fã da série certamente vai deixar o like e se inscrever no canal, bora lá conferir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem deseja o retorno de Jill O'Brien, Arden Shaw e Tyler West, vai deixar um comentário positivo, e se inscrever no canal. Olha não esqueça de deixar aquele like carinhoso, obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, valeu!